Música 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 Uma meus terça de Deus Estou indo até a minha vida E me deixando Agora eu sei que você Estou usando o meu Deus Estou indo ao seu jantar Amém Só eu ser vivo Aí está meu Senhor O meu amor É fazer Temos queimar É A gente não está passando a sua espécie de história, eu vou ver A gente não está passando É É É Tchau, tchau, tchau. Você sai do que me enxerga Você sai do que me enxerga